Olá, meus amigos! Mais um programa Além do Sexo está começando agora! E o tema de hoje vai ser sobre a ejaculação retardada ou atrasada ou inibição ejaculatória. Você sabe o que significa isso? Já sofreu com isso? Então, aguarda até o final do programa que você vai entender tudinho a esse respeito. Como vimos em outro programa, os distúrbios que podem acontecer durante o ato sexual, nós chamamos de disfunções sexuais. E dentre as disfunções sexuais, existem algumas que não são tão prevalentes, que são mais raras. Mas, mesmo assim, acontecem e as pessoas nem sempre encontram uma resposta nem assim na pequena mídia ou nos médicos onde eles frequentam ou psicólogos. São algumas disfunções que acometem tanto o homem quanto a mulher. Uma delas que vamos falar hoje é a ejaculação retardada. Essa ejaculação retardada acontece, essa disfunção é na fase do orgasmo. Sim, porque o homem, no momento do orgasmo, ele consegue unir dois eventos simultaneamente. Um evento é o orgasmo, propriamente dito, que está acontecendo no seu cérebro. É um evento exclusivamente cerebral, porém sentido em várias partes do corpo da gente. O homem pode sentir um orgasmo através das contrações musculares nas pernas, nos braços, no abdômen, no pênis. Ele pode sentir uma expansão, aumento dos batimentos cardíacos e uma expansão na cabeça, no cérebro. Algo que toma ele, que inunda. Ele pode sentir em pequenas partes do corpo também. Então, o orgasmo é este evento que acontece no cérebro, no ápice, no clímax de uma estimulação sexual, seja na masturbação, seja na relação sexual com penetração, tanto o pênis vagina quanto o pênis ânus ou boca. Então, tem homens que apresentam uma ejaculação mais demorada. E aí vamos entender um pouquinho, tanto as causas dessa ejaculação demorada, quanto como você reconhecer que sim, é um problema, é uma disfunção e que merece ser vista por um profissional de saúde, principalmente. Em geral, uma ejaculação acontece no mesmo momento que o orgasmo. A ejaculação é um fenômeno neuromuscular, onde existe a progressão do sêmen, que é o líquido por onde os espermatozoides estão nadando, tá? Então, esse líquido espermático, esse sêmen, ele é expulso, ele vai progredindo pelas vias da reprodução masculina até chegar na uretra, onde ele é expelido pelo mesmo orifício da uretra, onde sai a urina. Esse é o fenômeno da ejaculação. Quando essa ejaculação está demorada demais, algumas coisas você precisa ficar atento. Primeira coisa, o que seria demorada demais, não é verdade? Seria acima de, por exemplo, dez minutos, quinze, meia hora, uma hora? Ou o homem, às vezes, nem chega a conseguir ejacular dentro da vagina ou do ânus. Existem situações, por exemplo, em que o homem só consegue ejacular mediante a masturbação. E isso aí já favorece ele a continuar com a sua ejaculação retardada ou atrasada no momento da penetração. Quando o homem, com a masturbação, se sente muito tranquilo e à vontade para ejacular no momento em que ele deseja, ele cria, digamos assim, um hábito de a ejaculação ser através da sua própria estimulação. Porque o ambiente, tanto vaginal quanto anal, são diferentes da mão. É como se ele já não estivesse detendo mais o controle sobre a sua ejaculação. Então, vamos voltar um pouquinho para trás e entender o que mesmo pode causar a ejaculação retardada ou atrasada ou demorada, se quiserem dizer. Então, vamos lá. Existem as situações em que o homem consegue ejacular, tanto com a penetração vaginal quanto anal, num tempo razoável, razoável para que o parceiro se satisfaça e ambos sintam-se bem e relaxados. E existem aqueles homens que não conseguem ejacular em menos de 30 minutos, 20 minutos e até uma hora. Fazendo com que o parceiro ou a parceira dele sintam-se extenuados, cansados, incomodados, angustiados com essa demora. Agora, nesse momento, quando existe uma real dificuldade em ejacular dentro do canal vaginal ou do canal anal, é o momento para chamar a atenção de você, homem, que sofre com esse tipo de disfunção, para ir primeiramente no urologista. O urologista é aquele profissional médico que cuida das vias reprodutoras masculinas e urinárias. Então, ele vai, através, primeiramente, do exame físico, verificar se está existindo alguma situação anatômica que favoreça essa ejaculação ser mais demorada. E o que seria assim, por exemplo, Alcione? Existem condições como o excesso de prepúrcio, homens que têm fimose, homens que têm algum tipo de cisto que vai favorecer o pênis um pouco mais torto, que pode fazer com que ele sinta até uma dor e isso evite ele relaxar e se permitir chegar até o orgasmo. Então, algumas condições anatômicas vão ser vistas de primeira mão no consultório do urologista. Além das anatômicas, existem algumas outras condições, por exemplo, genéticas, algumas situações em que, raras, em que o homem já nasceu com alguma dificuldade no canal espermático, às vezes um cisto dentro do canal espermático, dificultando, assim, a progressão desse seme. São condições raras, tá? Não é uma coisa comum de acontecer. Existem ainda outras situações, situações que são patológicas secundárias. Por exemplo, a diabetes, os fumantes, o usuário de drogas como cocaína. Existem também as doenças neurológicas, que vão fazer com que o homem tenha uma diminuição da sensibilidade, que ele não consiga perceber o momento, a iminência ejaculatória. Então, ele não consegue se dar conta e ele continua, né? Ele continua naquela relação sexual prolongada, porque ele não consegue identificar o momento certo de ejacular. E existe também alguns casos de homens mais velhos em que a sensibilidade já não está tão acentuada. Ele perde um pouco a sensibilidade. Junto com isso, existem também as situações em que a parceira, muitas vezes, já não tem tantos atrativos físicos que favoreçam aquela entrega, aquela excitação chegar ao máximo para que ele relaxe e possa ejacular. Então, essas situações que eu falei por último, são muito mais fáceis de serem resolvidas através da psicoterapia e da terapia sexual. A situação que eu falei antes, a situação orgânica, fisiológica, anatômica, precisa realmente primeiro passar pelo urologista, a depender se o problema não for anatômico e ir para o neurologista. E em não sendo nenhum problema fisiológico, anatômico, orgânico, patológico, aí sim é o momento de procurar uma terapia sexual, onde o terapeuta sexual, o sexólogo, o trabalho que eu faço, vai tentar identificar o que na história de vida dessa pessoa está causando esse mal-estar, essa dificuldade, essa inibição. Muitas vezes acontece uma história de vida muito ligada a preconceitos, a ortodoxias religiosas, religiões que não permitem que o homem, por exemplo, ele exerça a sua sexualidade de forma mais livre. Existem outras situações também que a gente identifica no consultório que são homens que têm medo de engravidar a parceira e aí ele não solta o sêmen porque é através do sêmen que a mulher vai engravidar, não é verdade? E aí eu vou dar alguns dados também, além da questão do medo da gravidez, existem também homens que têm medo de pegar doenças sexualmente transmissíveis e aí eles entendem assim, poxa, se eu liberar o meu líquido, o meu sêmen, eu vou estar contraindo alguma doença sexualmente transmissível. Mas não pense que isso se dá de forma consciente, isso é um processo meio inconsciente, tá? Por isso que é necessário procurar uma ajuda profissional. Bem, meus amigos, vocês que são homens e que, por acaso, já sentiram algum desses sintomas que não são comuns, são sintomas que acometem mais ou menos 3% da população masculina, no máximo 5%, dizem que, assim, as pesquisas demonstram que na população homossexual aumenta mais de 5%, chegando até a 30% dos homens, tá? Existem situações em que realmente o homem homossexual tem mais dificuldade de ejacular no tempo, digamos, ótimo, ou até conseguir mesmo ejacular. Então, se você se identificou com alguma dessas situações, não deixe de procurar ajuda. Mande um comentário pra gente, mande um direct pra mim no Instagram, arroba, dra.alcionebastos. Eu vou ter prazer em te responder, em te orientar. Assista também os vídeos que eu faço no meu canal do YouTube, Alcione Bastos Oficial. E, através da LF TV, você pode também deixar o seu comentário, que vai chegar a mim da mesma maneira. Um beijo grande pra vocês e até o nosso próximo programa!